Oi galera, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje não é um cover. Eu vim fazer um vídeo pra tirar as dúvidas de vocês, que nesses três anos de canal, muita gente me pergunta várias coisas no Facebook, no YouTube, e eu resolvi fazer um vídeo dedicado a isso, conversando com vocês e falando um pouco sobre o que vocês me perguntam, pra fazer um esclarecimento mesmo. E a pergunta que vocês mais me fazem, que eu mais recebo, é qual é a marca do meu piano? O meu piano é um Cássio Privia, o modelo dele é PX310. Eu gosto muito da Cássio, meu primeiro teclado também foi Cássio, e eu achei uma marca muito boa, eu gosto muito dessa marca. Me patrocine, Cássio. Pegando gancho nessa pergunta, muita gente me pergunta pra recomendar teclados e piano uma marca que goste, assim, que ache boa. E eu já toquei num Yamaha, já toquei em Korg, eu já toquei num piano que chama da marca Michael, eu achei muito legal essa marca, eu não conhecia, eu achei bem legal, assim, a qualidade do som, as teclas, eu achei bem fiel. E era um piano elétrico, aqueles elétricos de madeira, sabe, são bem legais, assim, eu gostei bastante dessa marca. Outra pergunta que também é muito feita, é onde eu pego as partituras pra trocar as músicas lá nos vídeos, né, os covers. E eu não tenho essas partituras, porque eu pego as músicas de ouvido, usando alguns acordes, e eu realmente não uso a partitura. Tem algumas partituras de algumas músicas que eu toco, se eu tenho, eu até compartilho, tem algumas partituras lá no meu Facebook de exercícios, tudo. Mas eu não costumo muito pegar música por partitura, eu já fiz aula, já de teclado, piano, tenho certificado de teoria musical, tudo. Mas eu não consigo, assim, não é uma coisa que eu gosto, assim, de pegar com partitura. Não que seja ruim, né, você não tocar com partitura, ou tocar com partitura, eu acho que todo mundo é músico e cada um consegue pegar as músicas de um jeito que acha melhor, né, que acha mais fácil, mais apropriado, que se sente bem. E eu não gosto muito de ficar presa a partitura, mas é uma coisa pessoal. Então, se às vezes eu não passo a partitura pra vocês, é porque eu realmente não tenho. Eu pego as músicas de ouvido, uso algum acorde, às vezes, se eu uso alguma partitura, alguma coisa que já até tá na internet, eu posso até fornecer, se for o caso, né. Outra pergunta. É fácil tocar piano? Em quanto tempo consigo tocar as músicas que gosto, com fluência, tudo? E eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que tem mais afinidade com o instrumento, tem pessoa que demora um pouco mais, mas eu acho que qualquer habilidade nossa, a gente pode ser adquirida. A gente tem algumas facilidades, mas a gente pode fazer de tudo, eu acho. Se você acha que você não vai bem em matemática, se você se empenhar, você vai conseguir ser ótimo. Então, acho que não tem assim, não, você não pode tocar piano, não existe isso. Acontece que é facilidade mesmo. Eu, por exemplo, eu tentei tocar violão várias vezes, eu não consegui. Agora, no piano, eu sentei e um mês eu tava tocando já. Então, eu acho que varia muito de facilidade, de tempo que você dedica aos estudos, né. Outra pergunta que me fazem é qual editor de vídeo que eu uso nos vídeos, né. E eu costumo usar o Premiere, mas eu acho que é assim, você pode usar o... Tem vários editores de imagem, de vídeo, de áudio, hoje em dia, que funcionam muito bem. Eu comecei meus vídeos no... como que era o nome do programa? No Movie Maker. Comecei editando meus vídeos no Movie Maker e, olha, tá até hoje lá e funciona muito bem. E pra áudio eu costumo usar o Audacity, que é um programa também gratuito. E é muito bom também, recomendo. Várias pessoas usam o Audacity e que é muito bom mesmo. Eu acho que é isso, eu acho que já gravei tudo. Quer perguntar alguma coisa, mãe? Não? Ela não quer nem falar, ó. Ela é de vergonha. Ah, então é isso, gente. Eu acho que eu já falei tudo, mas se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo nos comentários. Se vocês quiserem fazer mais vídeos, assim, da gente conversando, em vez de só música, só música. Às vezes eu penso em trazer alguma coisa diferente, alguma rotina. Mas aí depende mais de vocês, né. Vamos ver o que vocês querem, sugestão. Pode deixar tudo aqui embaixo nos comentários, que eu sempre leio tudo. No Facebook também. Então, só se comunicar por aí. E é isso. Então é isso. Beijo. E o vídeo não poderia acabar sem aparecer o Chester, né, Chester? Fala oi, fala. Então, fala pra eles que você não aparece mais nos vídeos quase, porque agora você é um mocinho. Você já tem quatro anos e você foge dos vídeos. Então você começa até lá comigo, mas depois você pula da cama, entra embaixo da cama, começa a latir. Então ele ficou um pouco impossível gravar com ele. Mas ele sempre tá comigo, né, bebê? É muito carinhoso, né? Ai, esse é um amor, né, bebê? Então é isso. Tchau. Tchau. Tchau.